Neste dia 6 de dezembro de 1185, há 836 anos, segundo rezam as crônicas, morre o nosso rei fundador, Dom Afonso Henrique, em Coimbra, com que, nominado o conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, governando de 1128 a 1185, Dom Afonso Henrique, herdou um condado e legou-nos um reino independente, foi sepultado na igreja de Santa Cruz de Coimbra, onde ainda hoje permanecem os seus restos mortais. Na imagem, túbulo de Dom Pedro Henrique, mandado construir no século XVI, na igreja de Santa Cruz de Coimbra. Viva o reino de Portugal! Viva 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 Portugal! Obrigado. Obrigado.